o cano é mais fino do que a maior, do que a 9mm e muito, pensei que ia ser o mesmo padrão, aqui é de rosca, na 9mm aqui é chave 17, nessa daqui é chave 14, para tirar o cano, e o cano é de rosca, olha aí como é o cano, está vendo, só que o cano é bem mais fino, furação do transfer, o transfer bate aqui, desse ponto que eu marquei, a válvula dela, já é diferente, a pré-câmera, é bem menor, do que da 9mm, 9,5mm, no caso 95mm, o cano é menor, só mede 55cm, da outra mede 61cm, a disparadura, tem uma diferençazinha, pouquinha coisa, mas é o mesmo sistema, esse pino aqui, ele é bem mais grosso, do que o da 9mm, da 9mm é fininho, bem fininho mesmo, essa válvula aqui, é idêntica, o bloco lá também, essa rosca é mais larga, as passagens de ar, que original, veio com 4mm, é o original de fábrica, a da 9mm, se eu não estou enganado, está com 6mm, o sistema de gatilho, é o mesmo, trava também, essa carcaça, também é a mesma, martelo, só com uma diferençazinha, essa daqui, já veio com regulagem, no fundo, não tem? regular de potência, está até topada, e veio um calço, na mola do martelo, aí, olha, 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 só que o calço, é de alumínio, o calço, só pesa, 4.8 gramas, a gente vai fazer, um inox, ou ferro, preferência, de inox, para não enferrujar, carabina, carabina muito boa, o cara que fala mal, de uma carabina, dessa aqui, é porque ele não conhece carabina, igual tem um, um ou outro, aí, queimando a carabina, carabina muito boa, supressor dela também, muito bom, excelente, abafa bem, pressão boa na mola, vamos ver como é que vai ficar, daqui a pouquinho, a gente vê, a gente vê, A CIDADE NO BRASIL